Você vai pedir para eu sair, você consegue fazer isso, por mim, amor. Eu estou bem. Estou, estou bem. 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 Eu não ia, eu... É, o pior é essa, eu tenho até medo, porque na hora que irrita alguém, gente, uma pessoa que é calminha assim, que não gosta de arrumar a briga, na hora que invoca, eu quero ver. Ela é, e eu também, então não mexe o louco. Ih, o que que foi, Jairon? Oi, você é brava, hein? Sou. E minha turma é pior ainda. Sandrinho não está me escutando, não? Sandrinho! Sandrinho não está me escutando, gente. Manda mensagem aqui para eu lembrar. Gente, eu só estou esperando a hora passar mesmo para eu poder fechar, tá? Aqui eu já estou seis horas de live. Vou fazer sete horas de live. Estou aqui. Para você que já me vira o brin... Já me vira o brigar na escola. Eu já sou meio nervosa, viu? Eu sou muito nervosa, velho. Eu sou muito nervosa. Eu quebro todas as minhas unhas, porque eu faço assim, ó. Aí fica a marca, ó. Só de apertar já fica a marca na mão. Quebro todas as minhas unhas. Não fica uma unha na mão. Eu estou cansadinha, hein? Hoje eu vou parar, vou ver. Hoje eu vou parar um pouquinho. Mas ela que procurou, sim. As mulheres bravas têm mais vantagem. E eu nunca briguei. Porque eu já avisava. Para não meter o louco comigo. Fia, eu já briguei, já. Já briguei. Já briguei, já briguei feio. Já saí de murros. Já saí de pontapé. Já me boletei. Já me chamaram de folgada. Deixa ela. Gente, eu sou de procurar briga, sabia? Eu sou de falar na cara mesmo. Muito, né? E Matheus. Nossa, eu só quero tomar banho, velho. Oi, Matheus, tudo bem? Fala de onde, querido? Gente, eu só quero tomar banho, sério. Seis horas de live é tipo assim, o auge do auge do auge mesmo, pra mim. Não consigo fazer mais, eu acho. E você, eu sou do litoral de São Paulo, Guarujá. Só que eu resolvo na conversa. Se não der na conversa, eu mostro que o que meu pai me ensinou é bem isso. Meu pai odiava, sabia? Que obrigava. Mas, gente, eu já fui jogada dentro do esgoto. Nisso. Não entendi. Bom. Moro no litoral de São Paulo. O que foi, Sandrinho? Oxi, eu queria ver, eu não sabia. No começo eu não sabia me defender mesmo, não. Não sabia. Nunca fui em São Paulo, sério? Eu nunca saí daqui do litoral também, não. Meu pai, ele preferia que eu brigasse do que sair de uma briga machucada. Pois é. Porra! Eu sempre fui aquela quietinha, boazinha, inteligente, bonitinha. Mas do de sonsa, só a cara mesmo. Fia, eles me jogavam dentro do esgoto, sabia? Dentro do esgoto. Pra vocês terem noção. Uma vez... Uma vez... Uma vez eu vi um menino sendo jogado dentro do latão de lixo pendurado. Eu que tirei o menino. Que dó, gente. Ai, meu Deus do céu. Clarice. Linda demais, obrigada. Eu era zoada, velho. Eu era muito zoada. Muito. Tony, obrigada, Tony. Ô, Matheus, a gente tá falando de escola, de tempo de escola. Eu era muito zoada. Bruno, tu votasse, Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigada por você me ajudar nas batalhas. Obrigada, obrigada, obrigada. Não tenho palavras pra te agradecer. Sandrinho, Sandrinho, você foi incrível. Naná. Mandaram mensagem de boa noite. Depois você sobe aí. Cadê? Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado aqui. Obrigada, Michael. Imagina, você é muito bem-vindo aqui. Obrigada a você pela tua presença, pelo teu tap-tap, pela tua ajuda. Muito, 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 muito. Estou boa, né? Estou boa, né? Ruki, estu, como estáis? Muito, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Michael. Que Deus te ilumine, viu, gente? O Michael está dando tchau, gente. Fala com o Marcos. Meu Deus. Eu não aguentava mais. Não estou trabalhando ainda. Meu Deus. Eu vou montar todo mundo. Igual um vagabundo. Arthur, beijo. Estou sentindo falta da Mari, hein? Alguém chama Mari? Também. Tchau, tchau. Eu também. Nem me fala, não desanima. Não, eu estou cansada. Com dor de cabeça, gente. Amanhã eu vou fazer live durante de manhã. Um conversinho da tarde. E no finalzinho da noite. Homem-aranha, tudo bem? Amém.